Olá, sejam bem-vindos. Desta vez um pouquinho diferente. Estou em Brasília, todo mundo conhece, para falar um pouquinho da Mostra Bid Brasil, realizada entre os dias 7 a 9 de dezembro. Eu sou Luiz Camões e começa agora o Defesa News. Um programa especial diretamente de Brasília, falando sobre a nossa base industrial de defesa. A sexta Mostra Bid Brasil está ocorrendo no espaço Ulisses Guimarães. Vou trazer para você agora a nossa primeira matéria, conhecendo uma empresa fantástica. Acompanhe. Bom, estamos aqui na Mostra Bid Brasil, em Brasília, no estande da Atec. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa empresa de tecnologia que está desenvolvendo vários tipos de programa e novidades aqui no Brasil. Eu estou falando agora com o Sr. Edson. É, Sr. Edson? Edson Malaco, eu sou presidente da Atec e é um prazer estar aqui falando com vocês sobre a empresa e sobre a nossa exposição aqui na Bid Brasil. Exatamente, sobre a empresa. O que é a Atec? Qual o desenvolvimento que ela produz? Justamente, o que é a empresa? Tem como contar esse pouquinho para a gente? Perfeitamente. A Atec é uma empresa 100% nacional. Nós somos do grupo Embraer, já com mais de 10 anos de existência. E nós somos especializados em desenvolvimento e integração de sistemas. Somos um parceiro das nossas Forças Armadas, já de longa data. Desenvolvemos soluções de comando e controle, sistemas de tráfego aéreo, em parceria com a Força Aérea Brasileira. Inclusive, os principais sistemas em operação no Brasil que controlam o tráfego aéreo brasileiro são os sistemas desenvolvidos pela Atec, operados pela Atec. E também desenvolvemos soluções para o mercado corporativo, como gestão de ativos, sistema de logística, inteligência das coisas, internet das coisas, integração. Essa é a especialização da Atec. Então, quando nós falamos em Atec, nós falamos em um ramo amplo. Não é só um mercado específico. Não. A Atec é uma empresa bem diversa de tecnologia. Inclusive, atuamos também em conjunto com outras empresas do grupo na área de segurança cibernética, uma outra área que a gente vem atuando. Então, o nosso foco é desenvolver soluções, trazendo mais eficiência, mais qualidade de vida, aplicando toda essa nova tecnologia que está aparecendo hoje, e trazendo isso mais segurança e eficiência operacional, tanto para empresas quanto para o governo. E o que a Atec hoje traz aqui para a Mostra Bias Brasil? Perfeito. Aqui nós estamos trazendo nossas soluções para o mercado de defesa. Nós temos uma família chamada Família ARC. Essa família é uma família completa de produtos de defesa. Então, nós temos soluções de comando e controle, soluções de sistemas de inteligência, sistemas de missão, tanto de solo quanto embarcados, e também soluções de segurança cibernética. Então, isso que nós estamos demonstrando aqui nesse stand, em conjunto com a Embraer. E estamos muito felizes em estar aqui. Acho que é uma grande oportunidade de estar mostrando, não só para o Brasil, mas também para o mundo, a tecnologia que nós temos hoje no Brasil e dentro da própria empresa. Para finalizar, qual o recado da Atec? Bom, a Atec, primeiramente, ela gostaria de fortalecer a nossa parceria estratégica que nós já temos com o Brasil, com as Forças Armadas Brasileiras, né? E poder levar as nossas soluções para o mundo, de modo que a gente possa trazer, fazer um mundo um pouco mais sustentável, eficiente e mais seguro. Agradeço. Bom, essa é a Atec, uma empresa brasileira, à disposição do nosso país, aqui, na sexta amostra BIS Brasil. Viu quando eu falei que a empresa era fantástica? É justamente isso que nós estamos buscando aqui no nosso programa. Tecnologia, retorno social, desenvolvimento para o país. E as empresas da Base Industrial de Defesa estão fazendo isso com toda a qualidade possível. Você acompanhou, e nós vamos acompanhar mais uma matéria, só que desta vez, da nossa Marinha do Brasil. Dentro da sexta amostra da Base Industrial de Defesa, aqui em Brasília, nós temos o estande da Marinha do Brasil. Só que não estamos apenas vendo a Marinha com as suas embarcações, pelo contrário, nós estamos vendo tecnologia que foi desenvolvida justamente para facilitar o treinamento, vamos dizer assim, adestramento da tropa, e mantê-la sempre em condições de uso, além de evitar gastos. Eu quero entender melhor, e você vai entender melhor isso aí. Primeiro nós vamos falar do projeto. Nós estamos ao lado do Comandante Vieira, aqui da Marinha do Brasil, que é o especialista, eu vou dizer assim, é o especialista nesse assunto. Comandante Vieira, tudo bom? Bom dia. Tudo bem, Luiz. Bom dia, como vai? Bom dia. Me informa o que nós temos aqui atrás. O que é essa tela aqui? O que é isso, para quem não entende? Certo. Bom, esse é o nosso simulador de passadiço. Também conhecido como ponte de comando. Em alguns filmes a gente vê a tradução de bridge como ponte. Mas na Marinha a gente chama de passadiço. Esse simulador serve para que a gente consiga fazer treinamento da operação do navio, realmente. Navegação, atracação, que é encostar o navio ao cais. Então esse é um simulador que foi inteiramente desenvolvido por nós, pela Marinha do Brasil. Numa aposta que foi feita anos atrás, nos idos de 2012, quando a Marinha decidiu, ao invés de comprar um simulador de prateleira, já pronto, já desenvolvido, já consolidado no mercado, apostou no seu próprio pessoal, investiu na capacitação, enviando inclusive militares para o exterior, para cursar. E nós fomos capazes de desenvolver, então, um simulador completo, que nós chamamos de Full Mission. Simulador em que a gente pode treinar todo tipo de operação que é feita num passadiço real de navio. Então, está me dizendo que a Marinha do Brasil desenvolveu um produto 100% nacional, com os profissionais que são da Marinha do Brasil, e pelo visto aqui, não é só para militar. Isso também pode ser utilizado, um civil pode utilizar? Sim, essa iniciativa tem uma aplicação dual nítida, né? Inclusive, esse projeto começou sendo desenvolvido para a Escola da Marinha Mercante. Então, ele foi primeiro desenvolvido para a Escola da Marinha Mercante, a EFON, que fica no Rio de Janeiro, a instituição é o SEAGA, ele foi desenvolvido para lá. E então, a gente evoluiu esse simulador por ser nosso, desenvolvimento todo nosso, conhecermos todo o código fonte, toda a estrutura do sistema, nós podemos adaptar o sistema da forma como nos aproverem. Então, baseado nas necessidades da Marinha para treinamento, nós podemos adaptar o simulador e cada vez evoluir em direção a outros tipos de adestramento. Começamos com a Marinha Mercante, hoje esse já é um simulador aplicado para navegação na Escola Naval, para a Marinha de Guerra, e, inclusive, para treinamento das tripulações dos navios de guerra no Camaleão, onde são treinadas operações de guerra mesmo. Então, tivemos várias evoluções, várias ramificações do simulador, sempre buscando atender as necessidades de treinamento da Marinha. Então, neste momento, nós podemos dizer que a Marinha, os custos operacionais para treinar esses profissionais, no caso de um passar disso, foi lá embaixo o custo, porque nós temos simuladores que eu não preciso mais pegar a embarcação, primeiro eu vou para o simulador, aprendo, como se fosse uma autoescola hoje em dia, aprendi, tudo bonitinho, e depois sim que eu vou lá para o real, vamos dizer assim. Exato, a gente fala que o simulador tem essas duas grandes vantagens, que é poupar em termos de custos e em termos de riscos, que, na verdade, se traduz em custos também. Então, nós temos a capacidade de fazer situações de risco, situações inusitadas, situações extremas, ambientais, situações em que navios passam muito próximos, podemos treinar a reação do operador do sistema, em situações que seriam difíceis de replicar fora do navio real, fora do simulador, no caso do navio real. E uma outra grande vantagem da simulação é a replicabilidade. Eu consigo gerar o mesmo cenário para todos os alunos de uma turma, ao invés de um aluno treinar de um jeito, que teve a oportunidade, estava de serviço no horário em que passou determinado navio, na vida real. Então, nós podemos replicar o mesmo exercício para toda uma turma, equalizar todo o conhecimento daquela turma. Isso tudo sem a necessidade de suspender com o navio, perder o tempo de trânsito, até uma área de patrulha, uma zona de exercício. Então, a gente consegue todas essas vantagens através do uso de simuladores. Então, eu costumo dizer que foi uma grande vantagem da marinha ter optado por desenvolver ao invés de adquirir. Hoje, a gente consegue ter uma abrangência nacional em termos de simuladores na marinha. A marinha inteira é favorecida pelo treinamento nesse simulador. Não só nas grandes escolas, como também nas pequenas capitanias ao redor do Brasil inteiro, facilitando o treinamento do pessoal aquaviário, fluviário. Então, nós temos esse simulador bem difundido, bem espalhado. Um simulador muito flexível, que a gente pode tanto fazer uma sala grande, como na Escola Naval, no SEAGA, como também numa capitania, três pessoas sendo treinadas, ao invés de 15, 20 pessoas, como é no caso da Escola Naval. Inclusive, eu estou até empolgado em saber que a própria Marinha do Brasil desenvolveu o sistema lá dentro, porque todos imaginam que apenas ela adquire esses equipamentos de fora. E é uma novidade. Agora, eu tenho condições de navegar? Eu tenho essa condição mesmo? Será que eu me saio bem? Acredito que sim, vamos lá. Provavelmente, você vai se sair bem, não tem nenhum mistério. O simulador, ele ajuda não só na parte de manuseio do navio, digamos assim, você conseguir direcionar o navio, como também na parte mais complexa, que é a parte de navegação, posicionar o navio. No caso da navegação em si, tenho certeza que você vai sair muito bem. Eu estou achando que ele vai fazer uma pegadinha. Espero que não tenha pegadinha, não. Eu vou fazer o básico, hein? Eu vou setar um exercício bem legal para você aqui. Tá bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Esse aí é o timão, é onde você governa o navio, é o volante do navio. Certinho, boa noção. Só quero parar o navio, parou, parou mais. Parou, agora jogou o pistola, isso. Aí ele para mais. Agora eu tive uma ajuda. Ele está extremamente encostado, perfeito. Eu achei que eu ia atravessar tudo, passar pela ponte de Niterói. Olha lá a coisa bonita. Olha a coisa, olha a rapaz. Não, velho, quero agradecer. Quero agradecer. Quero agradecer. Muito obrigado. Eu... Perfeito. 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 Só passar as espias, encostar o navio e dobrar a amarração. Chegamos em segurança. Gente, apesar da brincadeira, não é fácil não. Esse negócio é tenso. Mas eu vou dizer o seguinte. A140 Atlântico. Me aguarde. Gente, estou chegando, hein? Estou chegando. Ah, o pessoal ficou preocupado. Eu consegui atracar bem, viu? Então eu não sou tão ruim assim, não. Eu vou fazer meu arraje. Daqui a pouco eu pego lá o A140, o Atlântico. Estou brincando. Gente, o profissionalismo na Marinha do Brasil, essa equipe em desenvolver este simulador é fantástico. Para quem estava ali presente no evento e para vocês que viram apenas um pouquinho do que é este simulador, gente, a tecnologia empregada, o trabalho e o profissionalismo. Eu só posso dizer o seguinte. Marinha do Brasil, obrigado duas vezes. Obrigado por me fazer aprender o que está acontecendo em tecnologia para a Marinha do Brasil e obrigado ao Centro de Comunicação pela oportunidade de gerar essa matéria aí para todos que nos acompanham. Marinha do Brasil, mais uma vez inovando com a tecnologia, não só para militares, mas para questões que futuramente isso vai ser utilizado por civis. Vamos à nossa próxima matéria da BID Brasil e você vai gostar. Uma empresa fantástica. Eu não vou falar o nome da empresa não. Olha essa matéria. Eu estou com dois grandes amigos aqui, nós estávamos batendo um papo super agradável. Vamos apresentar. Vamos lá. O seu nome e a sua função dentro da Nuclep. Prazer, meu nome é Eduardo. Eu sou engenheiro mecânico e trabalho no setor comercial como engenheiro orçamentista. Sim. Então, Eduardo e... Rodrigo Ribeiro. Eu sou gerente de orçamentação e trabalho com o Eduardo no orçamento de novas obras para a Nuclep. Ótimo. Agora, Rodrigo e Eduardo, o que é a Nuclep? Quem é que vai me responder? Quem pode começar? Porque, na verdade, não é só um que vai responder, são os dois. Então, quem pode começar a falar o que é a Nuclep? Acho que o Rodrigo pode começar a falar. A Nuclep é uma empresa pública que foi criada, a princípio, para atender o programa nuclear brasileiro. E, no decorrer do tempo, a gente diversificou o nosso portfólio de produtos, sempre de forma estratégica para a nação, atendendo os mercados de óleo e gás, os mercados de defesa e, agora, recentemente, além da nuclear, da área nuclear, agora, recentemente, a área de energia. Então, nós temos uma empresa que não é só defesa, nós estamos falando só em tecnologia militar, segurança, nós estamos falando de energia, nós estamos falando de todo um desenvolvimento. Exatamente. O nosso intuito aqui de demonstrar na feira é mostrar exatamente o que a gente já fez no passado, principalmente na área da defesa, qual foi a nossa atuação, a nossa contribuição e também mostrar os nossos projetos que nós estamos executando no momento. E também falar de perspectivas futuras, que é a nossa ideia. Então, assim, resumindo, basicamente, no passado, a gente já fez a construção dos cascos resistentes dos submarinos convencionais. Hoje, nós estamos trabalhando com a parte de fabricação da parte mais importante do futuro submarino nuclear, que, no caso, nesse primeiro momento, ainda é para o laboratório, para o CTMSP. A gente está fazendo a fabricação do bloco 40, que seria a parte, digamos assim, a parte mais importante desse protótipo. Enfim, então a gente busca, a partir dessa qualificação, desse processo que a gente está fazendo de execução, a gente busca futuramente pegar o projeto também de fabricação do submarino nuclear. Seria o primeiro submarino fabricado aqui no Brasil. Então, no futuro e no presente, no CLEP, vou fazer uma redundância e está presente. Está presente, com certeza. E a gente busca sempre melhorar, desenvolver e capacitar nossos colaboradores também, para tentar contribuir para um futuro melhor também, para a nação. Sempre focado no desenvolvimento profissional e também da nação. Gostaria de complementar? É, eu gostaria de complementar no sentido de, quem tiver mais dúvidas, pode entrar no site da Nuclep, que é o www.nuclep.gov.br. Ali você vai ver todos os produtos que a gente já fabricou, toda a demanda que a gente está suprindo de forma estratégica para a nação. Sim. Agora nós entendemos um pouco o que é a Nuclep. E eu pergunto, nós estamos aqui na sexta amostra BID Brasil. O que a Nuclep trouxe para essa amostra? Exatamente, tentar reforçar para toda a população envolvida, os interessados, reforçar a importância da empresa, mostrar toda a nossa história de tudo que a gente já participou, justificar a nossa existência. Eu acho que o segmento de defesa é muito importante que seja realmente estatal e também buscar novos contatos, que é o nosso intuito aqui também. Falou algo muito importante, uma informação importante, justificar a existência. Eu gostei bastante disso porque ela é uma estatal. Exatamente. Mas trabalha em prol de toda a sociedade e para mim é como se fosse uma empresa civil com todos os recursos, tecnologias, com todo o desenvolvimento que grandes empresas, até internacionais, possuem. Quando eu falo justificar, eu não falo mais nem justificar. Eu acho que está mais do que correto a criação de empresas assim e eu acho que deveria ter mais investimentos. Sim. A Nuclep, ela recebe investimento. O nosso parque Fabril está sendo modernizado. Existe o treinamento de toda a nossa mão de obra. E a gente, inclusive, abriu agora, recentemente, uma parte da empresa para produzir torres para transmissão de energia. Então, foi um investimento em maquinário muito grande ali e qualificação de pessoal. Então, a Nuclep, ela tem uma representatividade muito grande na indústria brasileira. Eu creio que vai complementar. Tenho certeza disso. Eu, na verdade, só tenho a fortalecer todos os argumentos que o Rodrigo acabou de nos colocar. Eu acho, assim, realmente que é uma empresa muito importante. A gente sempre procura, claro, com os recursos que a gente tem também, se virar, porque também o recurso acaba sendo, de certa forma, limitado. Porém, a gente, até pelo fato do momento que a gente está vivendo de pandemia, enfim, a gente tenta manobrar essas situações realmente para conseguir contribuir mais ainda com o desenvolvimento dessa empresa e, consequentemente, desenvolvendo o país também. Acredito nisso. E como funcionário, eu quero deixar claro aqui o orgulho que eu tenho de fazer parte da equipe da Nuclep, pela importância que ela tem no cenário nacional. Olha, eu posso dizer que eu conheço a Nuclep, não tanto quanto eu gostaria, mas eu realmente tenho que marcar uma visita. Vou verificar essa questão com vocês até a frente, para mostrar mais detalhadamente, de uma forma bem mais completa a Nuclep, para que as pessoas entendam a necessidade de termos mais e mais indústria no país, principalmente capacitar ainda mais pessoas para trabalharem na própria Nuclep. Não é isso? Exatamente, exatamente. Além disso, eu acho que a gente estende, claro, o convite para vocês, vocês ficam com muita vontade para participar, para conhecer exatamente, a gente pode mostrar para vocês cada detalhe, como que é o processo de fabricação, como é o processo de treinamento dos funcionários também, que é bastante interessante. E com relação às informações, até como o Rodrigo colocou, só para fortalecer essa informação, a gente tem muita informação bacana no site da Nuclep e também no Instagram, nas redes sociais a gente tem algumas informações bem interessantes ali. Então, fica o recado para todo mundo, nos siga nas redes sociais e aproveite as informações, que tem muita informação interessante lá. muitas informações interessantes, muitas conquistas, muito desenvolvimento que a Nuclep tem. Eu sigo a Nuclep na internet, divulgo, já fiz várias matérias deles, acho fantástico, importante demais. Agora, em vários momentos já falamos sobre redes sociais, passamos o site, mas eu gostaria de reforçar o seguinte, uma pessoa que tem vontade de trabalhar na Nuclep, existe essa possibilidade? A Nuclep, por ser uma empresa pública, é ter um concurso público que ela abre, eventualmente, havendo a demanda de mão de obra e quem tiver interesse de estar participando da equipe da Nuclep, é só ficar de olho aí na divulgação dos concursos e fazer a prova, estudar bastante e ser bem-vindo aí à nossa equipe. Vamos deixar um recado para quem nos assiste, um recado da Nuclep para todo mundo? Bom, o meu recado é, eu acho o seguinte, busque a informação, procure as informações que a gente disponibiliza nas redes sociais, na mídia, para vocês tentarem entender um pouco mais sobre a importância dessa empresa para o Brasil. Acho que o meu recado, o recado que eu tenho é especialmente esse, para vocês entenderem um pouco mais a importância e a gente está aqui para tentar demonstrar para todo mundo que tiver interesse em vir nos visitar, vocês podem ficar à vontade em aparecer que a gente vai ter o maior prazer de esclarecer. É, queria só falar sobre a importância estratégica da Nuclep. Então a gente atua tanto na área nuclear, na área de petróleo, na área de energia e agora na área de defesa, sempre em produtos estratégicos, que existe uma complexidade tecnológica e logística de se fabricar. Então a Nuclep é um suporte para o desenvolvimento tecnológico e industrial do Brasil. Então é uma empresa que vale a pena estudar a atuação dela através desses meios aí que foi citado pelo Eduardo e mexer com orgulho nosso brasileiro, né, porque é uma empresa realmente que tem a cara do Brasil e que mantém o Brasil no patamar que ela está hoje, né. Para encontrar a Nuclep, ele já tinha dito antes o site, agora vamos ver se ele fez TV de casa, né. Vamos ver se ele fez TV de casa, vamos lá. Nuclep na internet. No site www.nuclep.gov.br Fez TV. Então e você? Por que não conhece um pouquinho mais da Nuclep? Vamos entrar no site, visite. Fala para mim, pode comentar aqui embaixo. É ou não é interessante? Realmente conhecia? Sabe exatamente o que essas empresas desenvolvem? Vocês conhecem essas empresas? Conhecem a base industrial de defesa? Grande parte não conhece. Mas o nosso trabalho, Defesa News, Defesa em Focos, todos os associados que trabalham conosco numa grande parceria para falar da base industrial de defesa, nós vamos estar sempre divulgando aí para vocês, fazendo com que esse conteúdo, que é praticamente exclusivo para alguns setores, para alguns grupos, cheguem a todos vocês. Então, deixem nos comentários. Tem alguma dúvida? Quer saber um pouco mais? Com certeza, iremos correr atrás dessas informações. Dia 13 de dezembro é um dia marcante para a nossa Marinha do Brasil. O nascimento do patrono, Almirante Itamandaré. Parabéns a todos os marinheiros. De ontem, de hoje e do futuro. Parabéns pelo seu dia. Dia 13 de dezembro, o Dia do Marinheiro. O que faz um bom marinheiro? Seriam nossos navios? Aeronávios? Armamentos? Quem sabe o nosso rigoroso treinamento? Ou uma tempestade em alto mar? Isso não é o bastante. Isso não é o bastante. Estamos aqui para proteger os interesses dos brasileiros. Por isso, não há missão que seja tão difícil, distante ou arriscada. Não há dúvida, cansaço ou arrependimento. O cuidado, a entrega e o sacrifício diário são por você, pela nossa liberdade. Hoje, não há orgulho maior do que lutar pela pátria. O que realmente faz um bom marinheiro? Valores. Como o patriotismo e a honra de Itamandaré, nosso maior marinheiro. Valores herdados por cada um de nós. Nós somos os marinheiros e fuzileiros do Brasil. Orgulhosos em pertencer à Marinha Invicta de Itamandaré. Em 13 de dezembro, saudamos o espírito marinheiro de cada brasileiro. Ah, e não esqueça de divulgar. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um 2022 bem diferente? Já que eu estou na rua fazendo um programa diferente, eu quero a sua ajuda, a sua opinião aqui nos comentários. Vamos falar o que vocês querem ver em 2022. Eu vou buscar, eu vou lá. Nós vamos entrar, vamos trabalhar para trazer essa informação para você. Agora, claro, estamos chegando ao final do nosso programa e existe aquele bordãozinho, que é praticamente uma regra de todo o programa. Divulgue, compartilhe. Vamos fazer a informação chegar a quem gosta e para quem precisa. Eu sou Luiz Camões e te espero no próximo programa aqui no nosso YouTube e nas nossas redes sociais. Um grande abraço e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.